Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ivan do canal Opinion Investimentos. Você já tá vendo aí na sua telinha, vamos falar sobre o ETF de criptomoedas HASH11. Vamos ver o que é o HASH11 e quais são as suas vantagens e desvantagens. Primeira coisa, o que é o HASH11, né? É um fundo de índice, é um ETF, que replica o ETF americano. Ou seja, o HASH11 é uma cópia do ETF americano, que é o Nasdaq Cripto Índice. Você tem duas opções. Você investe aqui no Brasil, na corretora Rio, na XP, na Clio, qualquer outra de sua preferência. Você pode ir lá, abrir uma conta na Avenue, por exemplo, ou qualquer outra corretora também da sua preferência estrangeira. E aí você compra diretamente o ETF lá. Beleza? Aqui é mais fácil investir ao meu ver, mas se você quiser comprar dólares diretamente, investir lá fora. Também paga uma taxa menor, mas essa taxa do HASH11 também é menor. Eu já fiz outro vídeo do HASH11 também, vou deixar na descrição, no card, no comentário, enfim, que eu trato melhor mais essa parte burocrática do HASH11. Qual a composição do HASH11? Como ele replica o NCI, o NCI é um índice dinâmico, recalculado trimestralmente. A gente vê aqui que o Bitcoin tem quase 61% e o Ethereum quase 37% da composição. Então a gente já vai ver o gráfico do HASH11. E o gráfico do HASH11 é o gráfico que respeita basicamente o gráfico do Bitcoin. É uma média ali ponderada entre o Bitcoin e o Ethereum, porque Litecoin, que é a terceira criptomoeda mais representativa do mercado, que também tem um peso maior no mercado, e tem apenas aí 0,84, pô, vem Chainlink, 0,64, Bitcoin Cash, Swap, Filecoin, Stellar, enfim. Se a gente for olhar aqui, caso aqui, na HASH11, para fazer parte, ou melhor, vou olhar no NCI, para fazer parte, né? Tem que estar, para ser elegível a fazer parte do NCI, tem que ser um preço flutuante, que é evidente, todas as criptomoedas têm preço flutuante, coceado em pelo menos três criptos qualificados, como, por exemplo, Binance, Kraken, Huobi, que são as internacionais, são as principais, suportado pelo menos dois custos institucionais, as altas liquidez, todas aquelas são representação do mercado mínima de 0,5%. Todas são mais do que isso, claro, então, tá, mas tem a menorzinha que tem aqui, que é Stellar, quase Swap, Filecoin, enfim, o que interessa mesmo aí, no caso, é o Bitcoin e o Ethereum. A gente for olhar o gráfico aqui do HASH11 em um ano, a gente vê aqui, começou a navega, começou há pouco tempo, começou em abril de 2021, começou lá R$ 53,10, hoje está sendo negociada a R$ 10,10, a gente vê a baita volatilidade, chegou lá a R$ 27,66, a gente vê muito volátil, de R$ 27,00 a mínima em um ano, R$ 27,66 e a máxima R$ 68,25. Então, aprenda, criptomoedas se compram na baixa, não se compram na... Quanto mais baixa, quanto mais queda tiver, melhor. A gente olha aqui para o gráfico do Bitcoin, no último ano, tem uma valorização de R$ 117,85%. A gente vê que chegou lá na máxima, a máxima histórica do Bitcoin foi 8 de novembro, R$ 374 mil. A gente olha no HASH11, a máxima história do HASH11 foi no dia 9, quando chegou lá nos R$ 68,25. Então, vê, tem toda a correlação possível com o Bitcoin. Você tem duas opções, você pode comprar Bitcoin direto também, uma corretora, como, por exemplo, mercado Bitcoin, como por exemplo, na Binance, na Binance, ou qualquer outra aí, de sua preferência, essas são as principais, não é nenhuma recomendação também de corretora, certo? Então, você pode comprar um HASH11, né? Você paga uma taxinha ali, mas depois a gente já vai ver as diferenças, as vantagens e as desvantagens. O Ethereum, o Ethereum, teve uma valorização nesse último ano de 562%. Mas eu continuo gostando bastante de Bitcoin, mas o Ethereum também, sem dúvida, é uma baita de uma criptomoeda. E seu topo histórico foi no dia 8 de novembro, bem quando chegou lá a R$ 26 mil. Então, teve uma boa queda aí, nesses últimos dias. Estou gravando aqui, né, no dia 18 de dezembro de 2021. Mas se você está assistindo esse vídeo daqui a seis meses, fica. Fica o importante é conhecer a moeda. Estou mostrando um gráfico, não sei. Normalmente, as pessoas gostam de olhar o gráfico, não é isso? A atenção, esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda do ativo citado. Isso é importante, esse aviso. Se você ainda não é inscrito, nem inscrito no canal, se inscreve aqui, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário com as suas dúvidas. Então, ainda não tenho os mil inscritos. A visualização está correndo, mas se me ajudar aí, vou conseguir os mil inscritos e me ajudar porque eu estou te ajudando. Estou trazendo conhecimento para você, você está aprendendo. Você evita pagar um curso aí de R$ 20 mil com esse conhecimento que eu estou passando aqui para você. As vantagens, né? Ele busca refletir globalmente o movimento do mercado criptoativos. Estou trazendo disposição diversificada porque ali você já tem vários. Você já tem Bitcoin, você tem Ethereum, você tem Litecoin. Com uma custódia segura. Normalmente, você compra isso em uma corretora segura, como a XP, como a Rico, como a Clear. São corretoras grandes. Liquidez, simplicidade para portfólios de todos os tamanhos. Se você quiser comprar o Bitcoin separado, o Ethereum, Litecoin, você também vai ter liquidez. Mas comprando ali, você tem outras também que tem um grande potencial, como a Falicom, Estelar, Uniswap. Também tem um percentual pequeno ali da carteira, mas depois que explodir, pode ajudar bastante na sua rentabilidade. Também não é complicação na guarda da sua moeda. Como assim? O ideal é que você não deixe as suas criptomoedas na corretora, na Binance, no mercado Bitcoin. Embora sejam seguras, a gente tem provado já há um tempo. Por exemplo, o mercado Bitcoin aqui no Brasil é uma das mais antigas. Aqui no Brasil, a Binance é uma das mais antigas do mundo. São duas muito importantes, mas o ideal não é que você deixe tudo lá. Você tenha, por exemplo, uma carteira física chamada Hard Wallet, que é como se fosse um pendrive. Não é exatamente pendrive, mas tem o formato de um pendrive. Então, uma carteira digital com a Trust, Metamask, SafePal, carteira no seu celular. E você tem que guardar aquelas 12 palavras. Tem que estar em papel, não pode estar no e-mail, tem que ter uma gaveta na sua casa, num cofre. Alguns gravam isso em placa de alumínio, né? Por caso, pegar fogo ali, em aço, cara, grava em aço isso. Porque se pegar fogo, você mantém as suas 12 palavras. É claro que entende bastante que põe a moeda, claro. Você precisa dessas duas palavras para a recuperação da carteira em caso de perda de disposição. Você perdeu sua Hard Wallet, você tem que comprar outra. Como é que você recupera aqueles Bitcoins? Com essas 12 palavras. No caso de você comprar um ETF e um RASH11, você não precisa guardar nada disso. Este tem de vantagem que você abre mão de instrumento descentralizado para investir num instrumento financeiro qualquer, como se fosse um fundo de investimento. RASH11 é um ETF. Por mais que os países estejam regulamentando, o Bitcoin não precisa, nem todas as outras criptomoedas, precisam dessa legitimação estatal para ser utilizada. Quando você compra um RASH11, você está ali, você está sendo amparado ali pelo Estado, que deixa você comprar. Mas para você ter a criptomoeda, você não precisa que o Estado deixe coisa sem nenhuma. Você pode, isso aí entre indivíduos. Bitcoin é o que funciona fora do sistema financeiro mundial. Outra desvantagem, você vai investir em um ETF, você está sujeito a todos os riscos inerentes ao mercado de cripto, que você está sujeito e investindo sozinho também. O mercado, alguns podem até ver isso como uma vantagem. Mas enfim, você, quanto ao preço, liquidez, estando de países proibindo o uso da moeda. A gente vê isso quando tem um país aí, que fala, vamos banir o Bitcoin, o Bitcoin cai, mas depois sempre se reperta. Verdade é. Mas quando a criptomoeda está na sua posse, no teu celular, na sua hardware, você é o seu próprio banco. Você cuida disso. Na verdade, é uma desvantagem isso. Você ser o seu próprio banco, por incrível que pareça, pode. É uma desvantagem. Eu falei, pode ser uma vantagem para alguns também. Eu sou o meu próprio banco, não preciso da intermediária. Então aí fica a seu critério. O que você acha? Deixe aí no seu comentário qual a sua opinião sobre Bitcoin, sobre o Rest11, sobre essas questões aí. Beleza, pessoal? Era isso aí que eu queria falar para você. A Rest11 não é uma recomendação de investimento. Eu espero ver você aí no próximo vídeo.